Sejam muito bem-vindos, você está no Te Politizei e hoje vamos falar sobre Marcel Van Hatten, que tem sido perseguido pelo delegado da Polícia Federal do Cabeça de Ovo, do Alexandre de Moraes. Ele afirma que o delegado Fábio Schorr, da Polícia Federal, vem cumprindo ordens ilegais do Cabeça de Ovo para persegui-lo. Marcel Van Hatten, que é um ferrenho defensor da PEC que limita poderes do STF, vem sido perseguido por Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e ele expõe o delegado da Polícia Federal nesta fala aqui. Hoje houve mandados de prisão para Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ed Raposo também teve mandados de busca e apreensão. E Marcos Duval, senador da República. Mariana Eustáquio, filho de Oswaldo Eustáquio, tem 16 anos de idade, deputado Ottoni. E teve a casa invadida pela Polícia Federal, como aliás o líder da oposição, Jordi, contou que sua casa foi invadida por abuso de autoridade da polícia, que não bateu a porta, mas pulou a janela e bateu na porta do seu quarto. Líder da oposição na cama. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Alvarez, chora. Falei dele já ontem duas vezes. Falei hoje mais uma na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram. Mariana, inclusive, disse no seu post, dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência e gosto ou não gosto de Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos. Todos têm direito ao devido processo que fizeram com eles. É errado. Os dois fora do país foram agidos por supostamente disseminar fake news. Eu fico até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer isso aqui, que é policial federal, mas na verdade é agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes. Marcel Van Hatten fala que também ele só ficou sabendo do processo através de uma intimação da Polícia Federal que corre em segredo de justiça. Porque senão ele nem ia saber que estava sendo indiciado pela Polícia Federal. também questiona o sistema de sorteios onde o relator do processo dele é Flávio Dino. Sobre essa investigação do STF contra mim, cujo relator é o ministro Flávio Dino. Começa por aí. Por que Flávio Dino é relator? Esses sorteios que nós cada vez mais estamos vendo não tem nada de aleatórios. Inclusive o ministro Barroso proibiu o acesso ao código de fonte dos sorteios do STF. Esse é outro tema. É algo que nos preocupa bastante também, não obstante. O que aconteceu? Na sexta-feira, dia 3 de outubro, eu recebi um e-mail no gabinete. Eu não. Me assessoria. Um e-mail com uma intimação da Polícia Federal pra depor, sem dizer por que eu estava sendo intimado, apenas com o número do processo, e me oferecendo algumas datas pra falar, e era isso. E dizendo que se eu não optasse por quaisquer das datas, ou se eu faltasse a data que eu tivesse escolhido pra depor, o meu direito constitucional ao silêncio estaria garantido. Daí eu tive certeza que era uma investigação, porque quando disse que meu direito ao silêncio está garantido e que a investigação seguiria, é porque eu sou, de fato, investigado. Não estou sendo só intimado pra depor como testemunho, ou algo assim. O inquérito, né, são mais de 50 páginas, eu acho agora, de inquérito, em que consta, em resumo, que uma denúncia que eu fiz na tribuna da Câmara dos Deputados foi utilizado pela Polícia Federal, pelo Policial Federal da Verdade, que se sentiu ofendido. Direito de qualquer pessoa se sentia ofendido. Agora, ele se sentiu ofendido por algo que eu disse na tribuna da Câmara, não sobre ele, mas sobre a sua atuação como Policial Federal, num dos tantos casos, aliás, em alguns dos tantos casos que estão tramitando sob sigilo no STF, que já estão sendo denunciados por uma série de matérias. Então eu fiz uma crítica absolutamente pertinente à minha atividade parlamentar, e ele decidiu esse Policial Federal representar contra mim, e essa representação teria de ser feita no Supremo, porque eu sou deputado federal, lá que tramita quanto deputados federais, e o ministro Flávio Dino, que foi designado o relator, decidiu dar andamento e pediu que a Polícia Federal investigasse. E o inquérito contra ele se refere a combate a crimes financeiros e corrupção. É disso que Marcelo Van Raten se indignou e falou na tribuna do plenário. É a perseguição que coloca este também processo sob sigilo. Por respeito aos meus eleitores, eu preciso divulgá-lo. Porque você imagina, senhor presidente, um processo no STF, um inquérito contra mim, na divisão de combate a crimes financeiros e a corrupção. O que o meu eleitor vai pensar? Que eu estou sendo investigado por um desses crimes. Mas é óbvio que não. Minha vida é limpa. É óbvio que não. O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes. A censura no X, no Twitter já tinha chegado a mim. Já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. E quero aqui dizer que o deputado Arthur Lira, e teço muitas críticas a ele, mas liguei ao deputado Arthur Lira hoje e ele prestou solidariedade. E colocou a Procuradoria da Casa, inclusive, à disposição. Porque não é possível que um deputado federal seja intimidado, porque calado não será, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui meu reconhecimento, senhor presidente, que nesse momento, o coronel Crisóstomo preside os trabalhos dessa Casa, a mesa diretora, sob a pessoa do deputado Arthur Lira, porque ele não pode deixar passar dessa linha. Muitas outras linhas já se cruzaram e já fizem enormes críticas aqui ao fato dessa mesa e da Câmara dos Deputados muitas vezes não se pronunciar e deixar que se cruzassem linhas. Inclusive, nosso líder da oposição passado, Carlos Jordi, foi duramente perseguido e teve a Polícia Federal na sua casa de uma forma completamente irregular. É isso, o STF continua perseguindo os deputados federais que têm imunidade parlamentar. Imagina o que o STF pode fazer com simples mortais, como está acontecendo com aquele inquérito imbecil do 8 de janeiro que o governo diz que foi uma tentativa de golpe e realmente não foi. O autoritarismo do STF vem se sobrepondo à Câmara dos Deputados e Senado, continuando com a sua perseguição. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Você fortalece o nosso canal e ensina para o YouTube que as nossas notícias são muito relevantes. Muito obrigado e até já!